É hora do Brasil conhecer um pouco mais de Leandro e Leonardo Mas no fundo eu escuto a palavra de um povo Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Poveira de amor é uma chama Que entra pelos foros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Poveira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco, muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, eu solto os seus cabelos Sou bobo, mas sei como te prender Louco, eu solto os seus cabelos Louco, eu solto os seus cabelos Poveira de amor é uma chama Que entra pelos foros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Poveira de amor é uma chama O clube do Bolinha acaba de apresentar O show de sucesso